Olha o lançamento E ele consegue Vem a batida GOOOOOOOL Incrível Esta jogada foi muito mais maldosa do que precisava ser Você tem que sempre respeitar o adversário Para humilhar Até porque para respeitar Ele que está jogando bola Fazendo mais golpes Pelo ciclo Vem ir para Bullas Vem ir para golpes